E aí Luciano, e aí, o que você está achando? Vai ser hoje? 2 a 0 2 a 0 e tudo? Vai ser uma derrota fenomenal! E tudo? Olha, vai ser um 2 a 0. Se vir mais, melhor ainda! 2 a 0 pra nós hoje! 2 a 0! Aqui ó, a girafa estava em 5 avalentes hoje! Casa cheia hoje! 2x¢ 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 3x¢ 3x¢ 4x¢ 4x¢ Boa noite. 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 Odee, 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 odee Constituir a todos os randos Para que a todos os riqueza Elevhame, odee, odee, odee Manchão, marchão, marchão, marchão Elevhame, odee, 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 odee Obrigado.